Viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra registra boletim de ocorrência contra pessoal da internet. São Paulo e a advogada Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, morta em 16 de maio, compareceu ao 30º DP de São Paulo nesta segunda-feira para fazer um boletim de ocorrência por calúnia e difamação. Kevin Nascimento Bueno morreu em 16 de maio ao cair do quinto andar de um hotel no Rio. Leia, acho que julgar uma pessoa que não está aqui para se defender não é válido diz viúva de MC Kevin. A TV Record na chegada à delegacia no início da tarde, Deolane afirmou que tomaria as medidas cabíveis contra coisas inacreditáveis, inverídicas, sobre ela e os filhos. Esse pessoal da internet que não tem respeito por ninguém. Coisas inacreditáveis, coisas inverídicas, coisas sobre os meus filhos e não vou aceitar isso. E muito menos ferindo a minha profissão. Sou uma pessoa digna, honesta e a que mais está sendo prejudicada nessa história, depois dos familiares que vão sofrer eternamente com a perda do Kevin. Isso não é justo. E é para isso, tem que ser tomadas as medidas cabíveis. E é para isso que estou aqui, afirmou ela. Após o depoimento à polícia civil, Deolane se queixou de perfis de redes sociais e pessoas que divulgam, segundo ela, coisas pejorativas, e imagens inverídicas, sobre a vida dela com MC Kevin. Também, estou sendo massacrado, diz MC VK, amigo de Kevin que estava presente no momento da queda. Estão circulando informações a meu respeito muito erradas, denegrindo a imagem da minha família, dos meus filhos, palavras pejorativas. Temos um grupo no Facebook chamado Debochadas, que acaba com a vida das pessoas, das mulheres, é só críticas. Elas fazem isso comigo desde o início do meu namoro com o Kevin, e agora após morte sem respeito nenhum. Pessoas íntegras no Twitter, no Instagram, divulgando imagens inverídicas, disse ela. Deolane afirmou que vai processar cada pessoa que eu identificar manchando a minha reputação. Ela mencionou ter recebido ofensas como vigarista, pilantra, advogada de facção criminosa. Entrevista em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, transmitida no domingo, Deolane afirmou que tem muitas dúvidas, referentes à morte do funkeiro, e que deseja, saber a verdade, sobre o que aconteceu antes da queda dele. Laudo pericial. Veja detalhes da perícia feita no quarto e no hotel onde estava MC Kevin. O laudo da perícia do Instituto de Criminalística concluiu que a queda da varanda ocorreu por acidente, e quanto à causa da morte, o IML concluiu que foi trauma craniano por ação contundente. Que ele estava lá me traindo, eu já sei, afirmou Deolane. Na ocasião, estiveram na suíte com MC Kevin os amigos dele, Vitor Elias Fontenelle e Jonatas Augusto Cruz, além de Bianca Domingues, que cobrou dois mil reais para manter relações sexuais naquele dia. O trato teria sido firmado com Kevin e Vitor quando estavam na praia. Declaração. Acho que julgar uma pessoa que não tá aqui pra se defender não é válido, diz viúva de MC Kevin. Na suíte, Kevin teria chamado Bianca para ir até a varanda. A acompanhante disse ter presenciado quando o funkeiro tentou, pelo parapeito, passar para o andar de baixo. Ela contou ter tido a impressão de que Kevin estivesse receoso que sua mulher, também hospedada no hotel, chegasse à suíte deles, e por isso, o cantor teria tentado fugir. Tchau. Tchau.